Olá, no programa de hoje, Memórias Mineiras do Golpe de 64. Um coletivo formado por instituições públicas e organizações sociais prepara uma marcha reversa do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, na Zona da Mata, para marcar os 60 anos do golpe civil-militar, que submeteu o país a mais de duas décadas de ditadura. Qual foi o papel de Minas naquele momento histórico? E a importância de uma releitura crítica do período autoritário para a compreensão dos desafios atuais do país? Eu converso com o secretário especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, o sociólogo Biel Rocha. Secretário, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. É um prazer imenso, né? Estar aqui na TV Assembleia, né? Em falar com nossos telespectadores, é uma honra muito grande para nós. Secretário, Juiz de Fora foi um dos municípios pelos quais passou o levante das tropas golpistas, liderado pelo general do Exército Olímpio Mourão Filho, a partir aqui da 4ª Região Militar de Belo Horizonte. Como é que surgiu a ideia do coletivo de vocês de fazer essa marcha reversa? Bem, Marcos. Primeiro, né, a 4ª Região, em 1974, estava em Juiz de Fora. Quer dizer, então, o golpe iniciou em Juiz de Fora. Porque, pelo menos, o início das marchas, né, das forças militares partiram daqui da cidade. Quer dizer, o golpe já vinha sendo festado há muito tempo, desde o suicídio lá de Vargas, quer dizer, já vinha a elite brasileira, juntamente, com o setor empresarial e as forças militares, eram entramando nisso. O que aconteceu é que Olímpio Mourão, então general responsável pela 4ª Região Militar, precipitou, né, já no dia 30 de março, para você ter uma ideia, quer dizer, isso, né, poucas pessoas sabem dessa história, né. Ele já iniciou, né, o que chamava Operação Gaiola. Prendeu lideranças, principalmente sindicais, e aí eu quero destacar, Zé Couto Zilano, então presidente do Sindicato Bancário, já foi preso às 9 horas da manhã, no dia 30 de março. Era calar todos aqueles que poderiam, né, em função da sua liderança, da sua mobilização, né, ter algum tipo de resistência. E uma segunda operação que foi encadeada de tarde, era a Operação Silêncio. Vamos abafar qualquer tipo de informação que possa sair de Juiz de Fora. Azares, a própria TV local, já estavam sob controle, né, precisava fechar os Correios, através, né, do Celebra, as notícias poderiam vazar. Então, o diretor do Correio, né, Isael Cardoso Teixeira, indicado pelo presidente João Goulart, que era um cargo federal, foi preso às 3 horas da tarde, no dia 30 de março, né. É com essa história, né, que a nossa prefeita Margarida Salomão quer contar pra cidade, quer cantar pro Brasil, né, Juiz de Fora deve isso ao Brasil, né, na medida que o golpe originou todo 21 anos, né, de um processo muito violento, né, a realidade brasileira, quer dizer, Juiz de Fora deve isso. Quando a prefeita, né, nos propôs, isso já o ano passado, né, construir essa ideia, quer dizer, se Mourão partiu daqui, pro Rio de Janeiro, levando o golpe, por que não movimentos sociais, organizações familiares daquelas pessoas perseguidas retornassem, né, trazendo a democracia? Por isso é uma marcha da democracia, né, que foi iniciada em toda uma discussão já no ano passado. Então, por desejo da prefeita, começamos a organizar, né, e hoje já tá, dia 1º de abril de 2024, 60 anos após o golpe civil militar, a marcha reversa, a marcha da democracia se deslocando, né, do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. As caravanas vão partir do Rio, né, secretário, e se encontrarão com as famílias do ex-presidente João Goulart e de outros personagens que fizeram, né, a história da resistência democrática. Qual que é o simbolismo dessas presenças, né, para celebrar as lutas e esse período histórico? Olha, já no Rio de Janeiro, né, os ônibus e carros que vão se deslocar de lá, Brasil e de fora, né, já estão, consideram alguns familiares, né, principalmente daqueles unidos do estado do Rio de Janeiro, que foram perseguidos naquele momento, né, da ditadura militar. Vão se encontrar em Petrópolis, né, onde a prefeitura, com apontos movimentos sociais, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, com a presença do Frei Leonardo Bob, vão acolher a marcha, fazer uma saudação. De lá, eles partem para Levi-Gasparian. Levi-Gasparian é um município, né, na divisa com o estado de Minas Gerais. E de Janeiro com Minas Gerais, onde tem uma ponte histórica, né, localizada no bairro de Monte Serrá. Nessa ponte, tem um simbolismo muito grande, que é lá em 64, né, as tropas militares, acreditando numa reação do primeiro exército que estava lá em Petrópolis, poderia resistir ao volto. Mourão mandou em cheio de dinamite a ponte. Então, as colunas daquela ponte foram todas preparadas para ser, né, haver uma explosão e destruir essa ponte para evitar qualquer reação. Isso não houve porque, no decorrer do tempo, né, naquele período, o próprio primeiro exército aderiu ao volto. Então, a nossa marcha vai parar lá em Levi-Gasparian. Crianças de Minas Gerais, do município lá de Simão Pereira, Matias Barbosa, que está ali na divisa, vão se encontrar com crianças, né, do município de Levi-Gasparian. E ali vão trocar presentes, né, pipas, flores, artesanato. Junto a eles estarão mulheres dos dois estados, né, que se encontrarão um gesto simbólico de um grande abraço pela democracia lá na ponte. Em Levi, haverá um ato político com a presença do prefeito, de autoridades, deputados, vereadores, organizações e familiares, né, lá almoçam e se deslocam para Juiz de Fora. Já em Juiz de Fora, juntamente com a prefeita, estar lá aguardando, né, a caravana, os familiares, né, do presidente João Goulart. Não só a sua esposa, Maria Tereza, mas seus dois filhos, João Vicente e Denise e netos, quer dizer, toda a família vai estar aqui em Juiz de Fora recepcionando. E junto a eles, né, foram, a pedido da prefeita, quer dizer, pessoas, né, familiares daqueles que, no primeiro momento do golpe, né, sofreram perseguição, foram demitidos, foram presos, foram torturados. Então, familiares do sindicalista Milano Potos, familiares do ex-presidente do Correio, Daniel Misael Camargo, mas também familiares de quatro vereadores do PTB, que foram presos já no dia 31 de março, de manhã, né, e logo depois foram, teve seus mandatos cassados, né, quatro ex-vereadores do PTB, seus familiares lá que estarão presentes também. Então, junto, né, a... esse grupo de pessoas, né, receberão a marcha e dali fará um grande ato, né, pra comemorar, sim, né, comemorar a vida, a luta dessas pessoas, né, que muitos deram a sua vilha pra garantir a democracia em nosso país. Com todo esse engajamento, secretário das entidades e movimentos envolvidos na marcha, como é que o grupo recebeu a decisão do governo Lula de cancelar solenidades oficiais pra lembrar de vítimas dessa ruptura, né, sob o argumento ali de não remoer o passado? O Lula deve estar lá, ter seus motivos, né, isso de forma alguma afetou, pelo contrário, animou mais a sociedade civil, né, da importância de lembrar, né, principalmente para a nossa juventude, né, pra nossa meninada que não viveu esse, né, esse momento, que leu pouco sobre esse momento, quer dizer, não viveu um período, né, de um profundo apagamento na nossa história, né, então o objetivo da marcha é isso, né, lembrar as coisas, né, mostrar o que aconteceu, né, mostrar que aquele tipo, né, de intervenção militar, né, aquele golpe prejudicou não só a vida das pessoas, né, mas prejudicou também a vida cultural, a vida artística, a vida social do nosso país, quer dizer, então é um momento de lembrar, né, lembrar pra não esquecer, né, pra que nunca possa acontecer de novo, né, em nosso país, né, o que a todo momento a nossa democracia vem sendo ameaçada. O governo Lula também ainda não recriou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, que foi encerrada ali arbitrariamente por Bolsonaro. Nesse gesto e também no cancelamento das solenidades oficiais, está aí uma intenção de não se indispor com os militares? Como é que o senhor lê esses movimentos? Olha, nós acreditamos, né, que a Lula vai assinar essa portaria, retomando, né, o papel da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, acho que temos que muita coisa ainda contar, né, o Brasil deve, né, a muitos familiares, né, sobre o que aconteceu com seus filhos, netos, sobrinhos e pais. Então, quer dizer, de forma uma é confrontar com os militares, né, mas é rever essa história, né, precisamos contar, né, como falamos de verdade e memória, falamos também de justiça, né, então o Brasil deve isso, né, há milhares de familiares nesse país, né, que querem uma resposta, né, querem, né, que se faça justiça, né, e que se contem, e a fazer justiça, uma coisa é contar a história, né, o que que aconteceu, né, com André Graboa, outras pessoas conhecem, né, rapaz, né, desaparecido, né, lá no estado do Pará, durante um processo, né, de mobilização do Partido Comunista do Brasil, ou através da guerrilha do Araguaia, está desaparecido, né, as famílias querem uma resposta sobre isso. Então, não há nenhuma forma querendo confrontar com militares, confrontar, né, com autoridades, pelo contrário, né, queremos buscar, né, essa memória, essa verdade, essa justiça, para garantir a paz, né, e seguir em frente nesse país. Essas famílias, inclusive, né, das vítimas da ditadura, têm manifestado profundo descontentamento nesse momento, né, com o governo. É um ponto de atenção? Não, não, eu não vejo descontentamento, né, um tanto, né, preocupados, né, mas podemos até, né, não sabemos bem o motivo que o Lula leva a isso, mas ao mesmo tempo, você vai ver, né, estarão presentes representantes do governo federal nessa marcha, né, essa marcha, ela não é da prefeitura, não é do governo federal, é da sociedade civil, né, então, de forma uma, a gente vê lideranças do governo, pessoas que têm, né, uma função do governo, né, desestimular qualquer iniciativa da sociedade civil nesse momento, quer dizer, há uma série de atividades programadas, universidades federais, né, organizações, coletivos, né, escolas, né, prefeituras, ajudando a organizar, né, momentos de lembrança, de debate, né, de buscar a verdade sobre a história, quer dizer, e não vê, não vemos em nenhum momento qualquer movimento por parte do governo federal de inibir, de impedir, né, de prejudicar a realização desses eventos, Esse esforço do coletivo, secretário, ele vai para além do dia 1º de abril, vocês já têm outras programações em vista? Não, temos, né, uma série de atividades previstas, não só na cidade de Juiz de Fora, né, mas em vários locais do país, lançamentos de livros, debates, né, circuitos de cinema, por exemplo, Juiz de Fora, né, nós vamos, já na primeira semana do mês de abril, já demarcar o que a gente chama de marcas da memória, né, A Universidade Federal, através do seu departamento de arte e design, está contando e produzindo, né, são ladrilles artesanais que vão ser instaladas em locais em Juiz de Fora, que se viram, né, de cárcere, os primeiros presos, né, mas também se viram em locais de resistência, onde as pessoas se reuniam, onde as pessoas se organizavam, né, Então, nós vamos demarcar e virar tipo um circuito, né, para que nossas crianças das escolas, seja municipal, seja estadual, possam, né, nesse circuito, conhecendo a história, né, desse momento muito ruim, né, do povo brasileiro. Então, teremos a, já nesse mês, quer dizer, vamos lançando um documentário, né, onde vai falar sobre a Carta de Linhares. Essa Carta de Linhares foi escrita por presos, Juiz de Fora tinha, o presídio de Linhares, onde estavam presas várias pessoas, não só de Minas Gerais, mas com Goiás e do Espírito Santo, né, que a Quarta Região Militar era responsável, né, desses processos. Inclusive, Dilma Rousseff foi julgada aqui, Fernando Pimentel julgada aqui, Márcio Lacerda, ex-prefeito aí da capital, foi julgada aqui, Nilmário Miranda, várias personalidades hoje com postos importantes, inclusive, no país, foram julgadas de fora, foram presos aqui em Linhares. e um grupo de presos escreveu uma carta, e essa carta estava descrevendo o que estava acontecendo nas prisões brasileiras, mostrando a tortura, que tipo de tortura e quem eram os procuradores. E essa carta, ela conseguiu sair de Linhares através de um parente desses presos, e chegou ao mundo, chegou à ONU, pela primeira vez, essa denúncia que havia tortura no Brasil, em 79, né, ela, primeira denúncia internacional, daí iniciou toda uma pressão internacional contra o Brasil, né, porque no Brasil havia torturas. Lançaremos um documentário que está sendo produzido pelo jornalista Marcelo Pass, aí de Belo Horizonte, né, aqui no dia 30 de abril, né, como teremos, por exemplo, a Universidade Federal que está envolvida na construção, né, desse processo, que é a primeira universidade pública brasileira a conceder o título de doutor Honores Causas a João Goulart. Isso já vai ser entregue no dia 1º de abril, antes da marcha chegar em Rio de Fora, né, com a presença dos familiares, da Norteleza, principalmente. Então, é um título importante, é um reconhecimento da cidade, né, a pessoa de João Goulart, né, que foi um dos presidentes do Brasil que mais esteve presente em Rio de Fora, né, trazendo recursos, obras, inclusive, querido. Então, é mais uma, mais uma homenagem, né, que vamos recuperar. secretário, diante desse contexto todo, né, de memória que vocês se esforçam para resgatar, como é que vocês entendem o fato de ainda hoje grupos numerosos da sociedade brasileira ainda tratarem o golpe como revolução e enaltecerem, na visão deles, uma suposta importância estratégica para o país? Primeiro foi golpe, porque o Exército brasileiro depois um presidente eleito democraticamente, quer dizer, naquele momento Mourão e todo aquele grupamento que se juntou a ele, né, e efetivou o golpe, rasgaram a Constituição brasileira, então sem golpe, né, a revolução é quando você tem todo um processo, né, que envolve a população como um todo para mudar a sua vida, né, e não foi isso que aconteceu, né, destituir um presidente, né, Mourão, você tem uma ideia, ele queria ser presidente da república naquele momento, né, por isso que ele precipitou, quer dizer, então não estamos satisfeitos com o Jango lá, porque ele já apresentava, né, 15 dias antes ele já tinha um comício lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, as reformas de base, né, exatamente, a reforma agrária, né, a reforma, né, o sistema econômico, né, a reforma tributária, né, uma série de medidas, a reforma educacional, quer dizer, que isso, de certa maneira, deixou a elite brasileira, né, e ela foi fundamental nisso, e o próprio Estados Unidos, né, com tantos receiosos, foi tudo aí que iniciou, né, não é que o comício foi responsável pelo golpe, né, o golpe jazinha, como falei antes, né, isso tudo foi, né, é, proporcionou um tipo de reação ao Mourão de antecipar o golpe que estava previsto mais para frente, né, e partir com as tropas para o Rio de Janeiro, né, então, na realidade, foi um golpe, destituindo um presidente, eleito, democraticamente, como vimos no processo, quando tiraram a Dilma, aquilo foi um golpe também, e o que tentaram fazer em 8 de janeiro do ano passado, né, de não aceitar um resultado democrático, transparente, onde elegeu um presidente da República, e um grupo, né, não aceitou, não aceitar, muito bem, agora, ter aquele tipo de comportamento, através da violência, através, né, de ameaças, né, de criar, né, um estado de exceção nesse país, quer dizer, isso a gente não admite, né, a marcha vem nesse sentido. Mas por que que esse discurso de revolução encontra eco na sociedade? É mais essa reflexão que eu gostaria de lhe propor. Exatamente esse apagamento, né, esse apagamento na história, né, por isso a nossa preocupação, quer dizer, nós vamos iniciar, a partir do dia 1º, uma série de visitas nas nossas escolas, né, principalmente nas escolas públicas, para mostrar a nossa meninada, né, o que realmente aconteceu, né, o que que isso proporcionou na vida de muitas famílias, né, com as prisões, com as torturas, né, nós temos uma história, por exemplo, eu estava falando do Misael, né, Misael Cardoso Teixeira, diretor dos Correios, né, ele, na segunda-feira, dia 30 de março, pós-Páscoa, a Páscoa lá foi no dia 29, né, de março, ele chegando em casa de viagem, né, com dois filhos, quatro e cinco anos, e a sua esposa, dona Marita, o exército bate a sua porta, ele é retirado, preso, tem nenhum tipo de explicação, é levado para a cadeia, a família ficou dez dias isolada dentro de casa, né, sem poder receber visita, nenhum tipo de comunicação, usando a própria comida que ainda tinha lá, dez dias depois, da família, sai sem esterentícia nenhuma, né, e eles moravam no prédio do Correio, que é uma prática aqui, até hoje, né, o diretor Correio mora no prédio do Correio, dez dias depois, ela é despejada, porque já tinha nomeado outro diretor do Correio, vai para a rua, né, vai para a casa de amigos, e fica em uma maratona, sabe, em uma via sacra, de tentar saber onde é que o marido estava preso, até que ela descobriu que estava preso em Lagoa Santa, aí na região metropolitana de Belo Horizonte, partiu para Belo Horizonte, não conseguia chegar em Lagoa Santa, ela conseguiu chegar em Lagoa Santa através de uma funerária, carregando ainda uma pessoa morta dentro da viatura, com as crianças, chega lá, consegue, né, chegar no presídio, e vê seu marido completamente, né, desmontado, que nem a reconheceu naquele momento, seis meses depois ele é solto, né, ele é solto, passa por um problema de saúde sério, é internado, né, dias depois ele ia falecer, as famílias sofrem até hoje, dona Marita veio a óbito, né, há dois anos atrás, os filhos até hoje sofrem na pele, todo o processo de, que sofreu naquele período, quer dizer, essa história ninguém conhece, poucas pessoas conhecem, é preciso contar, né, e nós vamos contar a história do Misael, como vamos contar a história, né, de outras pessoas, dos quatro vereadores que foram presos, né, a história de Cláudio Nittiani, foi deputado desta casa durante três mandatos, viu, né, 103 anos, né, foi perseguido, foi preso, né, e por quê? Porque lutava por melhores condições de vida do povo brasileiro, né, então o fato de lutar por melhores condições de vida do povo brasileiro, levou ele à cadeia, né, foi avançada de comunista subversivo, quer dizer, nós queremos contar essa história, né, que não foi contada, que não vem sendo contada, com muita dificuldade, né, então, esse é o objetivo da prefeita, que temos visto o país inteiro, processos de prefeituras, de parlamentares, né, de pessoas, nas suas organizações, né, de chegar a essa juventude, né, de contar a história do Brasil, da maneira que ela aconteceu. O secretário Brasil passou recentemente por novas ameaças golpistas após as eleições de 2022, que estão sendo aí apuradas em um inquérito em andamento e resultaram em ataques frontais aos poderes. que paralelos é possível fazer entre essas recentes tramas frustradas e as que vingaram no passado? Acho que a importância de lembrar o que aconteceu no passado, né, e muitas das coisas que aconteceu no passado, né, nesse período pós-64, né, até 1985, quer dizer, muitas pessoas ainda têm saudade, né, outras pessoas, né, querem contar essa história, como nós queremos contar essa história, né, então o fato de estar acontecendo agora essas ameaças, não foi só oito de janeiro, mas nós vivemos alguns períodos, inclusive no período da própria presidenta Dilma, né, de, né, retomar tudo aquilo, quer dizer, intervenção militar, como fosse uma forma de você, né, garantir a, o desenvolvimento do país, ou garantir a retomada, né, da democracia, de forma alguma, né, a intervenção militar mostrou, né, o que que, né, a própria realidade dos 20 anos de ditadura, prisões, torturas, perseguições, né, familiares hoje desaparecidos, e são mais de duas centenas de pessoas desaparecidas, né, então a, esse desejo nosso de contar essa história, exatamente para evitar que aconteça, enquanto o Brasil se encontrar com as suas histórias, nós vamos estar sofrendo permanentemente esse tipo de ameaça, alguns países do nosso continente, já se conseguiram, né, já conseguiram, estabeleceram, inclusive espaços de memória, permanentemente visitados, né, e essa é uma ideia nossa, né, através de museus, museus memoriais, como, né, o Memorial do DOPS em São Paulo, já está criado, né, estamos lutando para que o Rio de Janeiro crie, que Juiz de Fora também crie seu memorial, né, de forma que seja um museu vivo permanente, né, para que as pessoas possam ver aquilo, não queremos que mais aconteça. Então, é um processo de formação, sim, né, enquanto não tivermos, claro, para a população brasileira o que realmente aconteceu, estaremos sujeitos sempre, né, a esse tipo de ameaça, como vimos, né, no dia 8 de janeiro, né, inclusive com pessoas que hoje estão lá, né, cumprindo pena, pessoas de Juiz de Fora, inclusive, que estavam lá acampada e depredado, né, ao espaço dos três poderes, lá na cidade de Brasília. Secretário, o crescimento da extrema-direita é um fenômeno mundial, né, não é exclusivo do Brasil. Esse caráter, né, essa dimensão, ele, ela preocupa também, nesse momento, né, os movimentos que fazem essa defesa da democracia? É muito sério, nós temos visto, né, mudar fora, né, um crescimento, nada, né, de situações, né, semelhantes ao próprio nazifascismo no país, né, no mundo inteiro. Então, isso nos preocupa, quer dizer, isso, ao mesmo tempo que nos preocupa, nos motiva mais ainda, né, que nós estamos no caminho certo. É preciso todo um trabalho de você recuperar a história, e principalmente com uma geração, né, que sofreu esse apagamento, uma geração que não viveu, não estudou, não ouviu falar, né, e que chega através, principalmente de alguns meios de comunicação, informações, né, um tanto deturpadas dessa história. Então, na medida que cresce esse movimento no mundo, né, da extrema-direita, cresce também a disposição daqueles setores mais democráticos, né, de desenvolver todo esse trabalho de formação política, de formação, né, humana, né, de forma a apontar que a democracia é o melhor caminho, né, o respeito às pessoas, o direito dela a serem o que querem ser, de pensar o que querem, né, o que podem pensar. Nosso tempo está acabando, secretário, mas queria fazer uma última pergunta, pedir que o senhor seja breve na resposta. Uma eventual condenação, tanto do ex-presidente Bolsonaro, quanto de generais que atuavam ali como seus auxiliares próximos, já vem sendo cobrada, né, por setores da sociedade com o lema sem anistia. Há confiança de que, dessa vez, as respostas institucionais contra ameaças golpistas vão ser mesmo mais efetivas? Olha, hoje, né, temos visto, as instituições estão funcionando, a Polícia Federal, de forma autônoma, está cumprindo o seu papel, né, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel, quer dizer, isso se vive na democracia, né, pessoas vão ser julgadas, né, no seu devido, no direito, da melhor forma, né, que é o cumprimento da lei, né, e serão responsabilizadas por aquilo que colocou em ameaça a democracia nesse país. Então, nós estamos acreditando nesse processo, estamos confiando nessas instituições para que finalmente cumpra aqueles que colocarem em ameaça, né, a partir do que a União desencadeou todo o 8 de janeiro de 2023, né, essas pessoas serão responsabilizadas, né, e punidas na forma da lei. Muito obrigado por essa entrevista ao mundo político, secretário Bel Rocha. Eu que agradeço, Marco, um abraço a todos vocês, a equipe da TV Assembleia. Eu conversei com o sociólogo Biel Rocha, secretário especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora. Falamos sobre a articulação por entidades públicas e organizações sociais de uma marcha que faz o caminho entre o Rio de Janeiro e a cidade da Zona da Mata Mineira para marcar os 60 anos do golpe de 64. As lembranças dos capítulos mineiros da trama e as reflexões que o grupo propõe sobre o saldo dos anos de chumbo. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Mundo Político fica por aqui. Mundo Político fica por aqui. Mundo Político fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto